Olá, hoje vocês vão aprender a fazer uma conserva com pimenta. Eu separei aqui um potinho esterilizado, bem limpinho, passei água quente, lavei, deixei bem sequinho. A minha pimenta já está aqui, sem os cabinhos, só tem uma aqui que está, e todas lavadas. E agora eu vou levar para a canela com água quente, e vou deixar por 30 segundos, é o suficiente. Nós vamos colocar na água quente, dar uma mexidinha, e vou colocar na conserva. Isso aqui dura uns três meses, se o vidro estiver limpinho, sequinho, e fica uma delícia, é uma maneira de conservar o alimento, tirar as bactérias, para não te fazer mal. Vou mexer agora, vou escorrer e mostro para vocês. Depois de 30 segundos, na água quente, fervendo, eu escorro, e coloco em uma água, congelo, dou um choque térmico, deixo um pouquinho, só até ela dar uma esfriadinha. Levo para escorrer, vou dar um choque bem escorridinha, eu vou transferir para um papel toalha. Olha que linda, que brilho, muito bonito, muito gostoso. Vou colocar para secar no papel toalha, e quando ela estiver sequinha, eu vou transferir para o vidro, e cobrir com óleo. Eu vou secar ela aqui, e depois de sequinha, eu mostro para vocês, como é que ela vai ficar. Ela já está bem fria, já deu choque térmico nela. Esse processo é chamado de branqueamento. Então, isso é bem sequinha. Eu passei ela aqui para esse recipiente, já esterilizado. Agora eu vou adicionar o óleo. É importante que a sua pimenta esteja bem sequinha, para evitar que ela crie fungo, mofo, ela fique esbranquecente, e isso vai ser prejudicial à sua saúde. Então, transfira para um recipiente com um pano de prato, ou um guardanato de papel, mas o importante é que você deixe ela bem sequinha. Aí você pode tampar, deixar por uns 4 a 5 dias, e essa conserva já vai estar uma delícia. O cheirinho já está bom, já. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha, se inscreva aqui no meu canal, que eu postarei novos vídeos. Olha que imagem bonita, e é uma delícia.